Acidentes graves que movimentaram a nossa região, temos inclusive as imagens de um caso triste, trabalhadores rurais transportados em um ônibus que acabou tombando. O Celso Kinder tem as informações a respeito desse acidente e vai trazer também, é claro, os detalhes. Tivemos feridos e uma morte, né, Kira? Sim, Samuel Sintra, um ônibus que levava trabalhadores rurais capotou na manhã desta segunda-feira na rodovia Fioravante Belute, em Santo Antônio da Alegria. Pelo menos uma pessoa, infelizmente, morreu. Segundo informações da polícia, o veículo levava 17 trabalhadores rurais. Ao passar pelo quilômetro 5, próximo ao acesso da rodovia Altino Arantes, o veículo capotou. Pelo menos 15 pessoas ficaram feridas e foram levadas à unidade mista de saúde de Santo Antônio da Alegria. Um dos ocupantes de um ônibus morreu no local. As causas do acidente vão ser investigadas pela Polícia Civil, Samuel.